A polícia procura as três pessoas que invadiram uma chácara pra matar um homem de 29 anos em Governador Valadares. Misericórdia! Esse tempo atua e reúne na chácara, né? Pra festejar com a família, né? O detalhe que chama atenção nesse caso é que a ação criminosa foi registrada durante uma confraternização. Esse é que é o problema, Miguel. Todo mundo ali feliz ano novo, parará, parará, confere o número da megacena. Olha lá, um trio invade pra poder executar uma pessoa. Me conta os detalhes aí. Pois bem, Nicometes, este caso foi registrado no distrito de Santo Antônio do Pontal e a vítima é Elias Rodrigues da Rocha. De acordo com o boletim de ocorrência, a situação foi a seguinte. A vítima foi até a uma estrada esperar outros convidados para confraternização. Enquanto Elias os esperava, dois homens começaram a encarar a vítima e com isso os três começaram uma discussão, informação que está no boletim de ocorrência. Depois disso, a vítima voltou à confraternização e minutos depois, três homens armados invadiram a festa, correram atrás da vítima e atiraram. Em seguida, eles fugiram do local. O homem morreu na confraternização, portanto, a perícia da polícia civil esteve no local, fez todos os procedimentos de rotina e após os trabalhos, o corpo de Elias foi encaminhado ao IML aqui de governador Valadares. Portanto, a polícia militar ainda trabalha para descobrir a motivação para a morte deste homem e quem foram as três pessoas envolvidas neste caso, uma confraternização, um homem morto na confraternização no distrito de Pontal, aqui em Valadares. É, eu estou aqui, boca aberta aqui, Miguel. Pelo amor de Deus, gente, quer dizer que conforme narra a ocorrência, olha em cara um para o outro, vira... Ah, as pessoas estão... Também está difícil viver, viu? Você viu, Nick? A pessoa ficar olhando para você, você tem que baixar a cabeça. É. Está olhando porque achou bonito, sei lá o quê, parece com fulano de tal, que tem isso também, né? Aí você não fica encarando, não. Baixa a cabeça. O que você está me olhando? Ah, está com arma de fogo aí. Bezerra da Silva colocou isso aí lá no samba dele, você com revólver na mão, é um bicho feroz. E é mesmo. É mesmo. Por isso aí que a gente sempre fala aqui, que a pessoa que não tem treinamento, não tem habilidade para lidar com armamento, não pode ter armamento. Ele vira um semideus, ué. Você está me olhando? Vai lá na confraternização, mata o sujeito na confraternização, rapaz. Olha o nome, confraternização. Ah, ninguém aguenta isso não, rapaz. Que feliz ano novo é esse para essa família, Miguel? Misericórdia, rapaz. Misericórdia. Ah, que marca que fica para a família, para os amigos, para todo mundo que está ali, rapaz. Vamos alugar um sítio? Porque não é barato, né? Vamos alugar um sítio, comprar bebida barata, bebida alcoólica, vocês bebem? Não é. Pois é. Você não bebe não, né, Niki? É, mas refrigerante também é caro. Carne, tudo é caro. Aí junta, faz vaquinha. O Miguel vai, vai com quanto, Miguel? 50 reais. Buqueque Júnior é mais pão duro, 10 reais. Gabigol vai ajudar com 50. O Nico vai ajudar com tanto. Junta tudo, entrega isso para o organizador da festa. Aqui é lá, Camila Oriol. Ela pegava tudo, ia lá, comprava os três e levava. Todo mundo sorrindo, festejando. Ah, rapaz. É como se a pessoa programasse a chaca para morrer. Obrigado, viu, meu amigo?